Medicado por doença mental, Adélio Bispo diz ter desistido de matar Bolsonaro. Já peço que você deixe muito like, se inscreva no canal, todos os dias vamos estar aqui trazendo notícias para vocês. Então aciona o sininho e deixe seu comentário que é muito importante que o YouTube entende que você está interagindo nesse canal. O funcionário da Pernitenciária Federal de Campo Grande afirmou que Adélio Bispo de Oliveira, homem que esfaqueou o então candidato à presidência da República Jair Bolsonaro, que hoje é presidente, está mais calmo, diminuiu com as alucinações e apresenta uma mudança positiva de comportamento após receber tratamento psiquiátrico. Tá de brincadeira, né? Um vagabundo, assassino, eles virem aí falar que ele está mais calmo? Tem que mofar, morrer na cadeia um cara desse. Ainda conforme o funcionário do presídio onde Adélio Bispo está preso, no começo o detento só falava em maçonaria. Agora o Adélio passa o dia lendo livros de direito, graduação, que pretende cursar. Patriotas, deixe nos comentários o que você acha desse assassino apunhalar o presidente aí pela frente. Ele é um covarde. Então galera, vamos juntos aí, deixar muito like e não vamos defender vagabundo. Por mim que ele morre na cadeia. Esse bandido tinha que tomar é pena perpétua. Tamo junto.